Eu sempre me achei tão comum Talentos pensava não ter Sonhos eu não tinha nenhum O meu valor eu não conseguia ver Eu queria ser super-herói Tem poderes para me transformar Nos heróis a ferida não dói E na tristeza eles podem voar Eles podem voar Mas eu não sei voar Eles podem voar Mas eu não sei voar Meditei nas palavras que ouvi De alguém que falava da fé O plano de Deus eu conheci Eu descobri o que de mim Ele quer Olá Bom, estou iniciando a nossa aula de hoje com essa linda música Sabe? Quem quiser ouvir depois até o final Ela é de Tiago Grulia, super-herói Por que você está trazendo essa música, Dionísio? Vocês ouviram o início? Fala sobre sonhos Que muitas das vezes a gente não consegue entender Não consegue enxergar o que está para vir de melhor para nós Então eu iniciei a aula de hoje falando sobre sonhos Falando que essa história de super-herói é bem interessante Vocês sabiam Que nós estávamos caminhando aí Nos nossos roteiros de revisões E fizemos várias propostas Na semana do dia Terminando o mês de maio Na semana que terminou o mês de maio Nós fechamos um desafio que eu lancei E nós fechamos com 300 propostas Ao fechar Nós viramos a semana E começou a semana do dia 1º Ao dia 5 de junho E no dia 5 E nessa semana Eu fiz um novo desafio Aos meus alunos Da 800 801 600 601 700 E assim vai Até as 901 E que nós tínhamos que fechar uma meta De 400 propostas E nos surpreendeu Os meus alunos Realizaram o meu sonho E nós conseguimos a meta De 404 propostas Eu agradeço a vocês Meus alunos De junto comigo Realizaram esse sonho Porque quando nós iniciamos Essa pandemia Era tudo muito novo Muito assustador até Vamos dizer assim E nós estávamos meio que Cegos perdidos no tiroteio Mas A nossa fé A nossa determinação O nosso conhecimento pedagógico E a nossa essência De super heróis De professores De educadores Nós estamos conseguindo Lembra do nosso primeiro vídeo No dia 1º de abril? Eu falei que seria fácil Eu não disse que ia ser difícil não Desde daquele momento Mesmo assim Com o coraçãozinho na mão Do que poderia acontecer Eu tive muita fé e determinação Na minha profissão E de seguir em frente E lembrar que Mesmo Quando nós estamos em sala de aula A gente briga A gente ri A gente se abraça A gente faz elogio A gente cobra Não é? Quando a gente vem pra casa A gente pensa em vocês Eu corrijo as redações Eu corrijo as avaliações Não é? Eu chego na sala Eu volto a Né? Brigar ali Entre aspas Que o brigar do professor Nada mais é do que chamar a atenção É porque a gente ama vocês A nossa profissão É de amor Não adianta ninguém querer modificar isso Porque não vai conseguir modificar Tá? Pelo menos é a minha visão Dionise E aí Quando vocês foram fazendo as avaliações Quando vocês foram entregando E quando Enquanto estava só no e-mail Eu e Dionise Estava ficando muito Angustiada Porque eu queria falar com vocês Eu queria ter acesso a vocês Eu não queria ficar só no e-mail Porque ia ficar uma coisa muito mecânica E não é essa a minha visão Não é assim que eu trabalho Não é? E aí Quando realmente Houve a proposta da direção da escola Em que nós podíamos Disponibilizarmos Os nossos telefones Então eu fiz um Como eu já disse aqui Um WhatsApp exclusivo Para os meus alunos do IGV E ali Nós Começamos A que? A nos interagir Então eu ouço vocês Eu vejo vocês As fotos que vocês mandam Das propostas E antes de ir para o e-mail A gente já conversou A gente já tirou mais dúvidas Nós já rimos Eu já dei lá Minhas Broncas Ah, você não está fazendo Está me devendo Olha o nosso desafio Então isso É como se estivéssemos Na sala de aula E não mudou Galerinha, não mudou Ó, eu continuo corrigindo Está tudo aqui, ó Que chegou aqui Está vendo? Não estou mentindo Está tudo aqui Não mudou Eu continuo corrigindo Foram as avaliações Continuo chamando a atenção de vocês Continuo parabenizando Continuo preenchendo o diário Nada mudou A única coisa que mudou É que eu estou aqui E vocês aí Porém, a gente tem lá O nosso WhatsApp Que a gente consegue Também estar conversando E tirando as nossas dúvidas E isso está sendo muito gratificante Então assim Eu quero parabenizar os meus alunos Aos pais Aos familiares Os responsáveis Os responsáveis Que também sentam com vocês Que também ajudam vocês Eu sei que a rede social Laceia a todo momento Que ninguém consegue Substituir um professor Em sala de aula Sim Mas quando nós somos Criativos Transformadores E super heróis A gente consegue A gente consegue levar Também para dentro Da casa de vocês Nesse momento Que vocês abrirem o vídeo E começarem a assistir a aula E muitas das vezes Tem aluno que fala assim Ai Dionísio Às vezes eu consigo estar Parece que eu estou lá Na sala de aula A única coisa que está faltando aí É o barulho É o silêncio Presta atenção Não é? Mas Demais Nós estamos fluindo Nós estamos conseguindo E aí Para minha surpresa Eu peguei Uma redação De uma aluna Do oitavo ano Que eu também não vou dizer o nome Mas eu vou ler E ela vai saber quem é E se ela quiser Ela bota aí no like Tá? Lembrando que tem que colocar A presença de vocês Tá galerinha? E que tem tudo a ver Com o que eu estou falando hoje Prestem atenção Essa redação Era uma proposta 2 Lá do roteiro em cena Tá? Do nosso capítulo Lá do nosso livro De produção textual E aí ela disse o seguinte Aula divertida De produção textual No dia 7 de novembro De 2019 Às 10h22 da manhã A aula de produção textual Já havia iniciado Hum Um dos alunos Levou uma máscara Do Batman Para a escola Para entregar Os inspetores Da Olimpíada O aluno 1 Diz assim Guarda isso A professora Vai brigar O aluno 2 Você pode me emprestar Se referindo Ao aluno 3 Apontando Para a máscara O aluno 3 Responde Claro Pode pegar Só não deixa A professora A professora ver Tá bom? Tá vendo só gente O que vocês fazem? Enquanto a professora Está ali ó Corrigindo Olha bem Tudo isso na calada Né? Vocês fazem tudo aqui ó Quietinhos Aí o aluno 2 responde Sim, sim Enquanto os alunos Se distraíam com a máscara Olha bem A professora Continuar a corrigir As produções E ela percebe O alvoroço A professora diz O que está acontecendo? Ela pegou a máscara E colocou Surpreendendo a todos Os alunos Que imediatamente Começaram a rir Professora Quando acabarem As produções E anotarem O dever de casa Tragam aqui Para eu corrigir E estão liberados Quem for o dono Da máscara Hum E agora O grande suspense Na sala de aula O que a professora Vai falar? Bom Então Quem é o dono Da máscara? E aí os alunos Tremiam Até Que ela Nem deixou responder Ela continuou E disse É Eu acho Que não vou devolver não Agora Eu sou a mulher gato E os alunos Riram Novamente Os alunos Gente Olha isso Olha aqui Vocês estão vendo isso? Porque a professora Tirou E nesse dia Estava como sempre Como eu digo para vocês Já viram aqui Virei a mulher gato Virei um super herói De verdade Então eu me lembro Exatamente Desse dia E a gente Estávamos todos Muito calmos Fazendo as produções Mas estava Esse alvoroço Devido a Olimpíada De matemática Lá do professores De matemática E os alunos Estavam Querendo entregar Isso Essas máscaras Porque cada um Estava trazendo algo Para contabilizar lá Porque depois A gente faz Essa arrecadação De alimentos De brinquedos Onde no final do ano A nossa escola Faz uma grande festa Muito bacana Entregando A população Que vai lá Que se cadastra Direitinho na escola As famílias E recebem Essa cesta básica E recebem também Esses brinquedos Não é? E aí vai papai noel Então Ai gente Deu maior saudade Mas calma Que quem sabe Isso tudo vai acontecer Esse ano Se Deus assim permitir Muito bem Então Está aí a proposta Que foi lida Da aluna E eu deixei também Para casa Essa atividade aqui Galera Que falava Ó Texto motivador Adolescentes mais altos Gordos e preguiçosos Então vocês vão ler Esse texto E na proposta 1 Diz o seguinte Sobre a relação Entre os hábitos Da população Adolescente E suas condições De saúde Elabore um cartaz Né? Que aborde Os elementos Do texto Acima Então vocês Nesse momento Aqui O gênero É cartaz Tá? Depois disso Vocês vão criar Um folder Com os elementos Do texto Caprichem Eu já recebi Já teve aluno Que correu lá Por quê? Por quê? Ué Dionísio Já fez? Fez Porque deixa eu lembrar Uma coisa para vocês Os roteiros Chegam na mão De vocês Não é? E aí Às vezes o aluno Já vai lá E já começa A fazer a atividade Sem problema nenhum Até porque Como a gente Tem essa questão Do WhatsApp De tirar dúvida Então tem aluno Que prefere Já colocar tudo Em dia E aí Já vai à frente Fazendo Deixa eu ver se eu acho Aqui Porque eu vi Que ela fez Ó Tá até aqui Bem em rosinha Bem chamativa Tá vendo gente? Aqui ó O folder Né? Da aluna É um pedaço Né? Do folder Porque a gente Vai tirando foto Então vai ficando aqui ó É Importância Sobre A alimentação Tá vendo? Então tá aqui O folder da aluna Já pra mostrar pra vocês E aí Depois veio A proposta em si Que também tá por aqui Porque daqui a pouco Eu acho Coloca tudo em dia Então isso é pra vocês verem Enquanto eu realmente A gente imprime tudo E chega isso pra você E chega aqui pra mim E eu mostro pra vocês Então vocês tem aí A proposta 1 É um cartaz E a proposta 2 É um folder Revisando os nossos capítulos Que nós já aprendemos Tá bom? Dúvidas Podem me chamar lá No WhatsApp Como sempre E aí ó Se preparem Que hoje Dia 9 de junho Já estou lançando Um novo desafio Mas não vou dizer aqui O que que é não Me perguntem lá No nosso grupo Do WhatsApp Que eu vou estar lançando Um desafio novo Pra vocês Olha Fiquem com Deus E até a nossa próxima aula Ó Lembrem-se Se cuidem E não deixem de fazer Ah Outra coisa bem importante Não deixem de sonhar Sonho 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 em coisas positivas Que logo logo acontecem Beijo Tchau Tchau